A Vogue é muito famosa pelas capas que ela faz, porque na verdade é um processo que começa lá atrás. É um processo... o editorial de moda, ele é o carro-chefe da revista. Ainda que a gente fale muito de beleza e lifestyle, o que faz o leitor apaixonado comprar é ver quem é a modelo que vai estar na capa e que vai estrelar o editorial. E é o que mais consome tempo, que dá de deixar a gente de cabelo branco, são realmente essas capas que estão sempre atreladas a um editorial especial. Para celebrar o nosso 40 anos, a gente não conseguiu pensar em outra associação mais assertiva do que a Gisele Bündchen, que celebra no Brasil e no mundo seus 20 anos de carreira. E a Gisele tem uma série de valores incomuns com a Vogue. Nós entendemos a Gisele como sendo uma das modelos que mais contribuíram para o fomento da moda nacional mundo afora. Gisele com roupa ou representando uma marca, todo mundo já viu. É claro que você pode fazer sempre uma mais uau, mas tinha que ser uma coisa... A gente queria realmente, desde o início, que fosse uma história que você nunca teve aqui. A gente também fez coisas que a gente nunca pode. O G da Vogue, ele cai, ele tomba, para virar um G de Gisele 20 anos. Então, eu acho que eram os dois lados querendo fazer uma coisa única. A Gisele topou fazer uma foto dela pelada, que ela nunca tinha feito no Brasil, porque os pais dela moram aqui. A Gisele é super família, então ela fala que lá fora ela nem se incomoda. Se o pai, a mãe, os tios não estiverem vendo, desde que seja uma coisa de bom gosto e artística, ela topa. Mas ela abriu essa exceção e aí fez a tal da capa que ela simula que ela está num pódium, porque tinha todo um significado, né? Então, essa associação acabou acontecendo de forma muito natural e nós estamos muito felizes. Praticamente, é uma edição de collector, é uma obra de arte, essa edição dos 40 anos. Isso é apenas o apogeu, o ápice da nossa celebração. Mas, tanto para o restante do ano como para os próximos anos, nós temos, com a marca Vogue, o grande desafio de explorar essas novas plataformas de negócio e também uma outra iniciativa muito pioneira que nós tivemos há seis meses atrás, que foi o lançamento da TV Vogue. Nós já estamos com uma produção semanal de episódios ligados à moda, beleza, lifestyle, na nossa TV Vogue. Não deixe de acessar. E, justamente, o que a gente faz ali é utilizar toda a nossa expertise nessa produção de conteúdo de qualidade, através do jornalismo sério, no formato vídeo. Então, um dos grandes desafios nosso também é o fomento desse novo canal digital de promoção desse nosso conteúdo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho